Em 1985, nascia o CCAA Arasatuba, uma escola de idiomas que trazia para a cidade um método exclusivo que vinha conquistando professores país afora. Fundado em meio à transição democrática e a uma série de transformações em nossa sociedade, o CCAA Arasatuba, desde o início, foi concebido com a missão de, além de ensinar uma segunda língua, desenvolver talentos e contribuir para o fortalecimento intelectual e emocional de seus alunos, tornando extremamente simples a comunicação deles com pessoas de todas as partes do mundo. Investimento constante em formação e treinamento de professores e colaboradores contribui para que seja mantido o alto grau de excelência no ensino da escola. São desenvolvidas atividades extracurriculares que buscam aprimorar o conhecimento adquirido de maneira lúdica através de brincadeiras educativas. Nesses 30 anos, o CCAA Arasatuba viu evoluir e também soube acompanhar e atualizar seus avanços tecnológicos que vêm revolucionando a maneira de nos comunicarmos. O incentivo à prática esportiva tem sido uma marca destes 30 anos de CCAA, com uma área interna dedicada para a prática de esportes e também do apoio a projetos de jovens atletas, como na natação e no futsal, além de nossos tradicionais bike rides. Há uma atenção especial também aos eventos da escola, pensados e executados para que sejam experiências únicas a todos os presentes, com as festas de formatura e os arraiás, e, em especial, aos inesquecíveis e sempre surpreendentes Helloweens. A festa em comemoração às três décadas de história da escola também foi um grande sucesso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje, com a maturidade de seus 30 anos, o CCAA Arasatuba mantém o compromisso de continuar trabalhando para ensinar inglês e espanhol aos seus alunos com máxima eficiência e excelência. Afinal, estes valores são construídos com trabalho árduo dia após dia. CCAA Arasatuba. Há 30 anos ensinando inglês e espanhol com excelência. FILEMENTE! 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 Legenda por Sônia Ruberti